Olá! Bom, hoje, gente, nós vamos falar sobre como fazer compras de supermercados. Será que precisa desinfetar? Será que precisa lavar? O que que você tem que fazer quando vai fazer compras? Principalmente nesta época aqui que estamos vivendo uma época de pandemia. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, dá um like e clique no sininho. E olha, eu deixo muito obrigado para você por ajudar o nosso canal. Bom, gente, como nós devemos fazer com as nossas compras de supermercado? Pode ser nessa época de pandemia e mesmo fora dela. Será que precisa higienizar, precisa desinfetar, precisa deixar de castigo por dois, três dias? Você vai ver que não existe nada, não tem nenhuma necessidade disso daqui. né? Em primeiro lugar, vamos entender o coronavírus. O coronavírus, ele é uma bolinha de gordura cheia de espículas, né? Cheia de espículas, né? Cheia de espículas que são glicoproteínas S, que elas se ligam à célula, né? Só que o tempo de vida dela, muito se ouviu falar também que dura três dias, quatro dias, cinco dias, vinte e oito dias, né? Você imagine, gente, se esse vírus aqui, ele durasse vinte e oito dias, outro dia passou, que ele durasse vinte e oito dias no celular, né? Você imagina se ele durasse, se ele ficasse ativo vinte e oito dias, né? Poxa vida, com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nós já temos no mundo, né? Acometidas de coronavírus, elas tocando em tudo e ficando vinte e oito dias, trinta dias em qualquer objeto, seja carrinho de supermercado, seja escada rolante, botão de elevador. Poxa vida, me falem uma pessoa que não estaria doente. Então, não é nada disso daqui. O vírus, quando ele é expelido por uma pessoa, e primeiro uma pessoa precisa estar expelindo grande quantidade, né? Ela chega no local e, em alta quantidade, se alguém tocar nesse local, na hora que alguém espirrou, por exemplo, um estribo de ônibus e levar uma ao rosto, ela pode pegar a doença, que principalmente a pessoa pega pela boca, nariz e olhos, né? Então, se ela passar, pode ser que pegue. Mas depois de dez minutinhos apenas, a quantidade de vírus começa a cair, começa a cair. Sendo que depois de duas, três horas, praticamente não tem mais vírus ativo, tanto que a própria Organização Mundial da Saúde, o Centro de Controle de Doenças, que é o CDC, lá em Atlanta, eles já estipularam que o grande meio de transferência, transferência do coronavírus para outras pessoas, não é só coronavírus não, hein? Gripe, resfriado, sarampo, é principalmente pelo quê? Pelo contato, pela proximidade, a pessoa a pessoa. Dificilmente você vai pegar tocando em algum objeto, tá? Existe até, mas de uma quantidade muito pequena, muito pequena realmente. Então, como é que você vai fazer compras? Planeje, planeje as suas compras que você tem que fazer, né? Nada de ir no submercado, vou ver o que eu vou comprar, pegar isso. Não, já leva uma listinha, já planeje o que você vai comprar, né? Aí vai para o submercado. Chegando no submercado, o que você vai fazer? Pega um carrinho, aquele carrinho, geralmente, os submercados, eles já estão colocando do lado papel e álcool gel, para quê? Para que você pegue e faça uma desinfecção do local onde você vai segurar, segurar nesse carrinho, né? Eles pegam o carrinho, entram no submercado e vão fazer nossas compras, né? Você vai prevendo para onde você vai, vai direto conforme a sua listinha, nada de ficar rodando, né? No submercado, pegue as compras, né? Compre tudo que você precisa, coloque no carrinho, né? Vai fazer o pagamento. Chega no caixa, faz todo o pagamento, vai para o seu carro ou ônibus. Não esqueça, sempre passar álcool gel, não só na entrada do submercado, como na saída do submercado, tá? Você passa álcool gel, né? Chegando em casa, chegando em casa, chega com as compras, entra dentro de casa, lava as mãos adequadamente, você está lembrando como eu falei para vocês que lava a mão, né? Do lado, do outro, palma da mão, entre os dedos, dorso da mão esquerda, dorso da mão direita, dá uma coçadinha, na mão esquerda, na mão direita, um soquinho, soquinho, dedão, dedão, pulso, pulso, enxágua, muito bem enxaguadinho, não esquece de passar uma aguinha na torneira, né? Isso, usa papel, papel descartável de preferência, ou toalha, né? Se você tiver na sua casa, enxuga as mãos, joga o papel fora, pega essas compras, aí o que você vai fazer? Vamos para a cozinha, tá? Vamos para a cozinha. Os saquinhos de compras, muita gente está deixando de castigo por dois ou três dias, tá? Gente, eles não fizeram nada para vocês, tá? Não precisa deixar nada disso. Assim que chegarem as compras, já podem ser utilizadas para saco de lixo, para cocô de cachorro, sem problema nenhum. Chegando na cozinha com as compras, você coloca em cima, né? E você já deve ter preparado já uma soluçãozinha, que eu chamo de soluçãozinha mágica do doutor Bactéria, tá? Para lavar, para higienizar essas compras. Por que higienizar, doutor? Você pode perguntar. Se você falou que o vírus praticamente não dura, não dura tanto tempo, mas veja bem, né? As outras bactérias, os outros germes, eles não tiraram férias, tá? Eles não estão lá em Bahamas, não estão em nenhum outro lugar, estão passando as férias, estão na praia. Agora é época só do coronavírus trabalhar. Nada disso. Eles estão super vivos e ainda estão por aqui. E pode, por exemplo, ter um ratinho. Um ratinho pode ter feito xixi. Pode ter feito xixi em alguma... e soube alguma compra. E pode ter do quê? Passar uma bactéria que é a leptospira, a leptospirose. Passar dessas compras. Então, o que você vai fazer? Vamos, então, preparar a soluçãozinha mágica do doutor Bactéria, tá? Vamos começar. Um litro de água, um litro de água. Vai colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Vai misturar muito bem, mistura bem, né? Agora nós vamos pegar uma colher de sopa de detergente. Colher de sopa de detergente. Vou misturar bem, hein? Isso, deixar bem misturadinho, né? Vamos pegar essa solução e colocar num desses borrifadores. Num desses pulverizadoreszinhos de mão, certo? E pegamos esse pulverizador. Agora as compras que nós trouxemos, nós vamos colocar tudo em cima da mesa. Colocar tudo em cima da mesa, né? Vamos pegar este borrifador e começar a borrifar sobre as compras. Principalmente o quê? Saco de arroz, saco de feijão, saco de farinha, enlatados e vidraria. Laticínios, nem é necessário você fazer nada disso daqui, né? Você pulveriza, aí pega um paninho, né? Eu até indico um paninho que tenha íons de prata, né? Porque eles se autodesinfetem, não tem perigo de haver uma contaminação cruzada. Você pega e passa por sobre esses enlatados, esse saquinho. Vai pulverizando tudo, tá? Deixa eles molhados, né? Aí você pega esse paninho e dá uma enxugada em todos eles. Enxuga todinho eles. Tá prontinho, já pode guardar, já pode guardar, né? Isso daqui vai evitar que tenha leptospirose, que tenha uma outra bactéria, que tenha esporos de fungos, esporos de fungos que podem contaminar, né? E sempre observe, é muito importante você observar os saquinhos de feijão, os sacos de arroz, se tem a presença de carocho, né? O carocho ele pode apresentar como uma larvinha, né? Ou pode apresentar como um pozinho solto, uma teia como se fosse uma teia de aranha, né? No caso de traças, né? E qualquer dessas coisas aparecendo isso daqui, não pode ser utilizado. Uma coisa que é super importante também, veja a data de validade dos produtos. As datas de validade, todo produto alimentício tem uma data de validade, né? Aliás, você já devia ter visto isso na hora da compra, mas é sempre bom, no momento que você vai colocar o estoque, você avaliar, você ver todos esses datas de validade, tá? E olha, gente, nenhuma empresa, nenhuma indústria te dá aquele famoso chorinho, né? Chorinho. O pessoal fala assim, ah, sempre a indústria dura uma semana a mais, não dura nada, gente, tá? Venceu, venceu. Sempre pensa nessa historinha aqui. Imagina que você tem um filho e você vai pra praia. Aí o seu filho chega assim, papai, mamãe, eu posso levar o Joãozinho pra praia com a gente? Você vai o que fazer? Você vai telefonar pra mãe do Joãozinho e perguntar pra ela, escuta, eu posso levar o seu filho pra praia com a gente? De repente, se a mãe do Joãozinho falar assim, olha, se você quiser levar o meu filho, pode levar, eu não confio nele. Você levaria o Joãozinho? Sem dúvida que não, né? Porque a mãe dele não confia nele. O que é data de validade? A mãe desse produto aqui, que é a que mais conhece, ela tá dizendo que a partir daquele momento ela não confia mais no filho dela, que é o produto. Você vai confiar? De maneira alguma, né, gente, tá? E se você comer qualquer produto com data de validade já vencida, né, você perde todo o direito de reclamação ou troca de produto. Então, se tiver qualquer modificação, insetos, qualquer estufamento, qualquer coisa que tiver, tá diferente, tá dentro da data de validade, já telefona pra empresa que eles têm obrigação de trocar pra vocês, tá ok? Então, muito cuidado, não só o coronavírus, hein? Cuidado com todas as outras bactérias. Boas compras e saúde!